Ao final de mais uma formação continuada de iniciativa da Escola Teutore e da Escola Plena, que contou com o apoio do Cefapro, os professores se reuniram para finalizar o projeto, realizando assim o primeiro círculo de leituras literárias. Nós estamos aqui hoje viabilizando um espaço para a socialização de um processo. E esse processo tem como objetivo trabalhar a intelectualidade dos nossos professores, no sentido de desenvolver neles o hábito e o gosto pela leitura literária. E assim, acreditamos que vamos facilitar o desenvolvimento profissional e as práticas pedagógicas com um nível mais profundo, com um saber mais requintado e o que a gente deseja para as nossas crianças. Foi através do Pró-Escola Formação na Escola e com a orientação do Cefapro que os professores tiveram a iniciativa da Escola Plena e da Escola Teutônio Carlos da Cunha Neto de realizar leituras literárias e que essas leituras fossem para desenvolver esse hábito. Então, eles escolheram as obras, os clássicos da literatura brasileira e hoje estão socializando aquilo que foi desenvolvido no seu tempo e no percurso formativo de cada um deles. Essa professora que fez parte da formação comenta como ela pode auxiliar na profissão. Então, é um projeto que o Cefapro levou para as escolas com o intuito de, no primeiro momento, nos ensinar como seria passar para os alunos o gosto pela leitura. Então, são formas de tentar fazer com que nossos alunos leiam e leiam mais. Então, no primeiro momento, eles trouxeram leituras para a gente fazer em grupos, leituras de cunho crítico, leituras para a gente ter uma visão crítica da realidade, outras para a gente ter uma visão mais lúdica da leitura em si. E foi-nos sugerido, enquanto professores, para estarmos trabalhando com os alunos, algum projeto sobre leitura. Então, nas minhas salas de aulas, nos anos que trabalho, eu passei para os alunos, uma sugestão de leitura livre. Então, cada um fez uma leitura e, ao final, fizemos uma espécie de lanche literário, em que todos faziam a apresentação dos seus livros e trazendo o que aprenderam e o que gostaram. Feito isso, foi o nosso momento, enquanto professores, nos reunimos aqui no Cefapro para fazermos a nossa apresentação da leitura. e quais foram as contribuições da formação do Cefapro para a nossa prática pedagógica. Então, nós podemos perceber que a leitura está sempre presente em nossa vida, tanto de forma lúdica, de forma necessária. E, enquanto professores e formadores, temos sim que ter o gosto pela leitura e mostrar nos nossos olhos a competência de estarmos ensinando e mostrando o quanto é bom lermos um livro. E, enquanto professores, nos reunimos. E, enquanto professores e formadores, vimos um livro na océana da história,